Eventos astronômicos são sempre uma grande oportunidade de observar o céu e quem sabe descobrir e entender o quanto somos pequenos no meio de tudo isso. Agora um evento único e imperdível está para acontecer, uma conjunção tripla, onde três planetas e a nossa lua vão estar juntos no céu noturno. Ficaram curiosos? Então vem comigo que eu vou te contar como ver isso. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber como ver essa conjunção, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal, beleza? Então bora que este é um evento imperdível. Uma conjunção é um termo utilizado tanto na astrologia quanto na astronomia e significa que astros celestes podem ser vistos juntos no céu e isso ocorre quando dois ou mais corpos celestes aparecem perto um do outro. Para a astronomia, esses eventos são especiais, pois não ocorrem com frequência, então são eventos particularmente ótimos para se observar. Já na astrologia, esses eventos normalmente têm um significado especial, como um presságio, seja ele bom ou mal. Mas a verdade é que são ótimas oportunidades de olhar para o céu, ainda mais se você possuir um binóculo ou um telescópio. E essa conjunção dessa madrugada vai ser bem especial, juntando os planetas Vênus, Marte, Saturno e a nossa lua. Então para ver essa conjunção que acontece nessa madrugada, vale a pena ficar acordado ou acordar cedo, pois o ápice desse evento acontece a partir das três e meia da manhã. Além disso, você pode observar Vênus que está mais brilhante no céu noturno. Então olhe para leste, na direção onde nasce o Sol, próximo ao horizonte, e já poderá ver a lua minguante. Caso você precise, vou deixar o link de um aplicativo de localização celeste na descrição do vídeo. Assim, a conjunção pode ser vista até o amanhecer do dia 28 na região entre as constelações de Sagitário e Capricórnio. Mas se você perder, fique tranquilo, que ainda vai dar tempo para ver até o final do mês, pois os astros continuarão próximos. E você, o que acha disso? Sabia que essa conjunção ia acontecer? Você pretende observar? Você sabia que é denominada a grande conjunção quando os planetas Júpiter e Saturno estão próximos um do outro? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui!